O Deus de Moisés não é um bom general. Não lhe deixou retirada. Dez vezes, haveis visto os milagres do Senhor e ainda não tem desfé. Ele é o falso profeta que os levará à morte. Escutai, Moisés. Ele fala pela vontade de Deus. Arante! Eles se deterão por mim. Quando eles atacam, não se detêm por nada. É porque não há túmulos no Egito, Moisés, que nos trouxeste para morrer no deserto. Por que devemos morrer? Não temeis. Aguardai quietos e vede a salvação do Senhor. A coluna de fogo é um sopro de Deus. Não podeis, ô faraó, abrir caminho pelo fogo de Deus. Juntais nossas famílias e seus rebanhos. Devemos nos apressar. Ir para onde? Afogarmos no mar? Até quando o fogo deterá o faraó? Depois deste dia, nunca mais vereis esses carros. Não! Morrerei sobre as rodas deles! O Senhor dos Exércitos guerreará por nós. Vede como tua mão é poderosa! Vede como tua mão é poderosa! Abô, o beijo está abrindo o mar! Deus abre o mar com o sopro de suas nareiras. Leva-os por entre as águas. Seja feita a sua vontade. Abre as águas diante deles e barra nosso caminho com fogo. Saiamos daqui. Homem nenhum pode lutar contra um Deus. Antes de morrer numa batalha contra um Deus do que viver em vergonha. Louvai a Deus e avante! Louvai a Deus e avante!